Olá, eu sou a Tia Maris. Hoje eu trago pra vocês mais uma novidade do nosso Troves Enquadrado. Chegou, finalmente, as missões de Páscoa, quando já acabou a Páscoa no Brasil. Então, nesse breve tutorial, eu vou mostrar pra vocês como completar todas as missões. Essas missões, elas são 13 unidades. A missão 1 de 13, vocês vão até o Hub, vão vir aqui e clicar aqui no coelho. A missão 2 barra 13, vocês têm que ir em qualquer mundo do Trove e procurar 3 ovos. Os mundos são Highlands, que seria Planaltos Medievais, o Mundo das Fadas, Candória, o Mundo da China, que é o Forbidden, ou Geo de Topside. Então, vamos lá procurar 3 ovinhos. Então, já peguei um aqui, mais outro, e concluímos a missão. A missão 3 barra 13, vocês têm que ir no Mundo de Candória, assim como marca aqui na missão, e ficar matando os bichos, que já vai completar. Mais bichos do evento. A 4 barra 13, você tem que fazer uma DG no formato de ovo, tem que ser um boss específico, então não é somente em Candória. Aí completamos, tem que ter esse robozão. A missão 5 barra 13, vamos ter que ir pra Delves. Então, a gente retorna aqui o Hub, vem aqui na bancada e crafita um portal. Lembrando que esse portal é super chato pra fazer, porque usa moedas de evento. Usa também esse outro recurso que você ganha ele jogando o portal fora, aqueles portais de raridade ou memento. Temos que matar 5 boss de evento dentro desse portal. A 6 barra 13, vocês têm que vir no Mundo de Candória, em qualquer dificuldade, e procurar essa DG aqui, nesse formato dessa casinha. Vocês têm que ativar esse item aqui no meio da DG, e aí vai nascer um monte de ovinhos. Vocês têm que pegar e matar eles, e ter uns coelhinhos aqui no meio também. E concluímos. Nesse evento de Páscoa, você pode achar esses ovos de ouro. Eles não são que nem ano passado, que era um ovo que vinha aliado do jogo de caverna raro. Agora ele está no formato de bancada. Então você clica aqui e crafita esse ovo. Ele usa moedas de evento, cristal e flux. A 7 barra 13, vocês vão retornar ao Hub, pra ter liberado as missões diárias, que são essas daqui. Vocês têm que completar duas dessas missões. As missões diárias, o que vocês têm que fazer? Essa primeira aqui, é complete em Hug Hut, é fazer aquelas missões, é completar a DG da casinha. Ping Hug Eggs, você pegar 5 ovinhos espalhados pelo chão. A missão 8 barra 13, vocês retornam ao Hub, clica na bancada e faz um donate. A missão 9 barra 13, simplesmente você vai apertar o K. E concluiu mais uma. A missão 10 barra 13, vocês têm que retornar à Candória, e procurar uma exclamação roxa com o mapa aberto. Então a gente vai sair voando por aqui, até encontrar nesse mundo gigantesco de Trome Quadrado. Até que não foi muito difícil, mas conseguimos encontrar aqui, ó, a exclamação. Então a gente clica nela, e concluímos. A 11 barra 13, vocês têm que procurar uma DG de ovo, e vai ter a mesma exclamação, e vocês clicam que vai ser completada. A missão 12 barra 13, vocês têm que retornar novamente pra Delves, e procurar o mesmo pontinho de exclamação. E aqui na sala do boss, a gente achou o pontinho de exclamação. E concluímos mais uma. A 13 barra 13, vocês vão retornar ao Hub, vai vir aqui, e vai clicar nesse terceiro coelhinho aqui, com esse pontinho. Finalizamos o tutorial, e ainda ganhamos um aliado. E agora liberou a terceira missão. Essas missões, você tem que fazê-las todos os dias, pra você ganhar as moedinhas. Então você não vai ter quase nada pra fazer. Agora, se você é novo no Turbo e tá retornando, ou é uma conta nova, você vai ter tudo isso daqui pra você craftar. Esse chocolate aqui, você tem que pegar esse daqui e converter pra esse. Esse chocolate você dropa nas DGs, e pegando o ovinho. Aí você converte. Aqui embaixo tem os portais da Delves, que você grafita ele pra fazer os farms. Aqui embaixo tem todos esses mementos. Memento é um tipo de troféu que você ganha dentro da Delves, matando o boss. E esse monte de montarias aqui, aliados, que vocês podem fazer pra ganhar mais maestria, e ficar forte. Aqui são as receitas de outros anos, e vocês tem que fazer tudinho pra você ficar forte no Prove. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha. Fui, até o próximo vídeo.